Número 1 Número 3 Número 5 Número 5 Ele vem depois do 4 Faz com o tum Já tá, faz com o tum Já é hora de partir Olá meus amores Minha turminha linda do G4 Olha a tia Davi aqui de novo com vocês Hoje é terça-feira Dia de alegria Estamos na nossa semana 8 E junto com a nossa semana 8 Iniciei a nossa semana A mostra cultural Trazendo um monte de coisas boas Legais, novidades Cheio de arte De cores, tá certo? Hoje, como vocês ouviram Na nossa música A gente está falando sobre os números Isso Hoje é numerar linhas E agrupar números A tia vai começar Com vocês Agora Com a contagem dos numerais Que todos os dias Tem que ser praticado Todos os dias A gente tem que fazer Essa contagem A escrita, tá certo? Então, a gente vai começar Agora A contagem dos números E a tia quer todo mundo participando Viu, mamãe? Não esqueça de acompanhar O seu filhotinho Nessa contagem dos números Que é bem legal A gente vai iniciar Com o número 0 Bora lá? Eu quero todo mundo participando 0 Vai com a gente 1 E depois do 1 2 Depois do 2 3 Depois do 3 4 Depois do 4 5 Depois do 5 6 Depois do 6 Quem será que vem? 7 E depois do 7 Vem o 8 Depois do 8 9 9 E depois do 9 Vem o número 10 Olha só o número 10 Grandão Depois do numeral 10 Vem aqueles números grandão Que a tia já contou pra vocês E a gente vai ver agora Do 11 ao numeral 20 Eita, tia É tanto o número, né? Porque de 1 a 10 A gente já conhece, né? Então agora a gente vai praticar Os numerais maiores Do 11 ao 20 Tá certo? E para isso A tia precisa Da sua participação Tá bom? Bora lá? Depois do numeral 10 Vem o número 11 11 Repete quantia 11 Depois do 11 Depois do 11 Vem o número 12 Depois do 12 Vem o número 13 Repete 13 Depois do 13 Vem o número 14 Repete a quantia 14 Depois do 14 Vem o 15 15 15 Depois do 15 Vem o 16 16 16 Depois do 16 Vem o 17 17 17 Depois do 17 Vem o 18 18 Depois do 18 Vem o 19 19 Depois do 19 Vem o número 20 O 2 E o 0 Olha aqui 20 Tá bom? A gente parou no numeral 20 Tá bom? Isso aqui que a tia fez com vocês Chama-se Agrupar os números A gente agrupou os numerais De 0 A 20 Tá bom? E a tia agora tem uma sugestão de atividade Tá certo? Pra fazer com vocês Lá no livrinho de vocês Na página 27 Ele mostra que aparece uma atividade bem legal Se chama jogo da velha Tia, mas como eu posso brincar com esse jogo da velha? Você vai criar sua imaginação Você pode trabalhar as cores As formas geométricas Os números Tá certo? Brincando de pares O maior para o menor Tá certo? Então fica dependendo da sua criatividade A sua imaginação A maneira que a mamãe quiser trabalhar com a criança Tá certo? Pode envolver esses temas Tá bom? E agora a tia também trouxe pra vocês Como a tia falou Do 15 ao 20 A quantidade E hoje a gente vai ver a quantidade Do número 6 Que numeral é esse? 6 Que também está na página do seu livrinho Numerar que a tia marcou Tá certo? Agora a tia trouxe umas pecinhas de dominó Olha só As pecinhas de dominó E a gente vai representar a quantidade do numeral exposto Que foi o numeral 6 Tá bom? Então vamos contar Quantas bolinhas estão aqui Quantas bolinhas tem esse dominó Para que forme esse numeral Então para isso a gente vai fazer a contagem Tá bom? Bora lá com a tia Eu vou pegar a primeira pecinha Tá? Eu vou abrir aqui Pra poder ficar melhor E vocês conseguirem Tá bom? Vamos lá contar com a tia 1 2 3 4 5 6 Quantas bolinhas a tia tem aqui nesses dominós A tia vai apresentar o número É O número 6 Então a tia tem 6 bolinhas aqui no dominó Referente ao numeral 6 Tá certo? E a mamãe também pode criar esse joguinho Não precisa fazer assim do jeito que o da tia não Você faz com o recurso que você tiver em casa Pode fazer até com a folhinha de caderno De ofício Se quiser deixar mais caprichado Pode recortar Colorir Tá bom? Porque você pode aproveitar Se quiser emplastificar Para deixar guardadinho São jogos pedagógicos Viu mamãe? Muito importante para a aprendizagem da criança Tá bom? Então Depois dessa cartinha de dominó A tia tem outra sugestão de atividade Também bem legal Olha só Eu estou com uma cartinha Que o nome dessa cartinha Desse jogo é Bingo de números É E é bem legal também Trabalhar os números Certo? Com esse tipo de prática Tá bom? Com esses jogos práticos Então aqui são os bingos de números Eu tenho aqui duas cartelinhas Ó E você também Mamãe Em casa Pode fazer também Tá certo? A seu critério Brincando de bingo Dos números Como é que você vai fazer? Você pode amassar Uma bolinha de papel Fazer a cartelinha E colocar os números separados aqui Aí a criança vai identificar Vai amassar as bolinhas de papel E você vai pedir para ela jogar Quando ela jogar Ela vai representar uma quantidade De acordo com a quantidade Que ela jogou lá De bolinha de papel Você vai pedir para ela marcar Aqui no bingo de números Será que ela jogou três bolinhas? Se ela tiver jogado três bolinhas Você vai pedir Para a criança identificar o numeral três No bingo dos números Tá certo? E assim por diante É bem interessante É bem legal Que a criança vai aprender brincando Tá certo? Então esse aqui foi o bingo de números Uma sugestão também De atividade Agora saindo lá do nosso livrinho Numerar Nós vamos entrar no nosso livro Desenhar Com formas e cores E de assunto A tia traz aqui Que marcas são estas? Tá? Aqui no seu livrinho Na página 28 O seu livrinho desenhar Pode procurar aí Que é bem interessante A atividade É bem legal E a tia adora Aqui na página 28 28 28 A 36 Traz o assunto Que marcas são estas? Eu vou abrir aqui Para ficar bem legal Para você visualizar aí No seu livrinho Aí tia Que assunto é este? Você vai brincar Também você vai destacar Do seu material de apoio Às peças Aqui são marcas feitas Com areia É bem interessante O trabalho feito com areia Porque dá para você produzir Diversos tipos de arte Tá certo? De modelagem também Então aqui ele traz Esse assunto aqui Bem interessante Aí Do que você gosta De brincar Na praia? E a tia trouxe aqui Duas sugestões Tá? A primeira Olha só O que é que eu estou segurando? Uma bola Todo mundo gosta De brincar de bola Na praia, né? Com meninos Papai, a mamãe As crianças E também de fazer Castelinho na areia Como a tia falou A prática lá na areia É bem interessante também Você pode fazer castelinho Montanhas Usar a criatividade Tá? E também a tia está aqui segurando Olha, olha só Hum, aquele coco Aquela água de coco Geladinha, né? Então, há vários tipos de opções Que você pode fazer Na praia Quando passar esse período A mamãe O papai E as crianças Ó Curtir a praia Tá certo? E lá você vai lembrar Ai mamãe A tia falou Daquela atividade Na praia Eu vou dizer pra ela Que eu gosto De brincar De correr De tomar água De coco Tá certo? E também Não esqueça De organizar Tudo Tá aqui No seu livrinho Também Desenhar Página 28 A 36 Fala sobre esse assunto De organização É importante Você manter Seu ambiente Sempre organizado Nada de sujeira De material Escolar Espalhado Hum, hum Organizar o quartinho As suas peças De brinquedos Ajudar a mamãe A manter o ambiente Da casa Sempre bonito Tá bom? E organizar E agora É hora de Dar tchau Mas antes Mamãe Não esqueça De enviar o registro Pra tia Davin Tá? Na prática Da sua criança Olha essas Atividades Extras É bem interessante Fazer Deixar Guardar Praticar Todos os dias Tá? A nossa atividade Também da nossa semana Da amostra cultural Vá fazendo Aí que a tia quer ver Os passo a passo Tá certo? E Nosso Nosso canal Lá No Youtube Também da nossa escola Bem interessante As nossas aulas Todos os dias E as nossas lives Tá bom? Sempre as duas da tarde A tia tá esperando você Todos os dias Tá? Um super beijo E agora É hora de Música Vamos ouvir a música Dos numerais A tia quer ouvir A música dos numerais Vamos lá? Quem é que quer ouvir A música dos numerais? Número 3 Ele vem depois do 1 Faz do 2 Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tudo É, mas falta alguém aqui Número 3 Número 3 Ele vem depois do 2 Faz do 2 Tá, 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 tá Tudo É, mas falta alguém aqui Tchau